É desse obejo conhecido que não chegam a 3% os brasileiros que se envolvem diretamente com o carnaval. 3%. Mas todos nós pagamos a conta. Hoje cedo pela manhã, passando no meu habitual posto de combustível, o gerente me diz, Prato, estou com problemas, dois dos meus frentistas não vieram. E eu não lhe perguntei da razão, mas lhe sugeri. Quarta-feira de cinzas, ponha-os na rua. São ordinários, safados e sem vergonhas, garantidamente. Saíram para a folia, não deram explicações. Isso está acontecendo em todas as empresas brasileiras hoje. Alguém está faltando. Não é feriado, nem a terça-feira não é feriado. Todas as empresas podem exigir a presença dos seus funcionários. Não é feriado. Esta é uma coisa. Outra coisa, este país ainda está de pé, porque o carnaval é sustentado pelo maior de todos os blocos. Este, sim, um bloco fiel, o bloco que mantém vivo o carnaval brasileiro, que é o bloco dos palhaços. Quem são os palhaços deste bloco? Empreendedores de toda sorte, lojistas, empresários, geradores de emprego. Estes são os grandes palhaços. Precisam pagar todas as contas, mas têm dificuldades para vender, porque o país está parado desde quinta-feira da semana passada. Em nome de que e por quem este país está parado? Porque é um país sem comando, sem determinação, sem que alguém entre em rede nacional para dizer, sim, estamos no carnaval, uma festa popular, vírgula, mas isto não isenta a população do cumprimento dos seus deveres trabalhistas. Isto tem que ser dito por alguém de plantão em Brasília, porque senão os ignorantes, que são 85% da população brasileira, vírgula, haja visto os resultados das últimas eleições dos últimos 12 anos, outra vírgula, em função desta ignorância, os camaradas acham que se trabalharem têm que ganhar 100% de hora extra. Eu estou trabalhando num feriado. E estes idiotas vão para a justiça no trabalho mais tarde. Não é feriado hoje, não é feriado amanhã, e o bloco dos palhaços, que são os que pagam impostos com os que mantêm o Brasil vivo no concerto das nações, este bloco dos palhaços, mas também dos corajosos, dos intrépidos, dos criativos, dos ousados, dos que têm fé. Têm fé na economia do Brasil. O cara precisa ser, além de palhaço, louco.